Olá, crianças! Hoje é sexta-feira e a Tia Lequinha está chegando! Bom dia! Cheguei! Bom dia, Tia Maldênia! Bom dia, Tia Lequinha! Bom dia, Tia Rosana! Bom dia, Tia Lequinha! Hoje é sexta-feira, né? É! Encerrando a alegria! Encerrando a semana! Muito bem! Estão tudo aí sentadinho, comportadinho, esperando vocês a aula. Está dando para assistir as aulinhas? Vamos cantar nosso livro do dia! Sete dias da semana tem, quando um se vai, logo o outro vem. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. A aula não tem, cantamos, beleza! A edição do dia, hoje é sexta-feira, dia de alegria. Sexta-feira é o dia da semana e como eu sou bacana, eu gosto de estudar. Terê-lê-lê-lá-lá-lá, terê-lê-lá-lá-lá. A música do bom dia. Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver? Palma, 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 mão na mão. Agora, dá um abraço de coração. Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver? Palma, 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 mão na mão. Agora, dá um abraço de coração. Segura o abraço, hein, tia? Bom dia, papai do céu. A nossa aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoa o papai, a mamãe, os coleguinhas, as minhas professoras. Amém! A nossa aula de hoje já vai começar. A nossa aula de hoje é a sociedade. Nós vamos revisar, né? Tinha uma zona de telequinha. O tipo de casa, né? E hoje eu trouxe uma brincadeira muito legal. A brincadeira, ó, do dado. A tia vai estudar como, né? O que é que você vai fazer em casa? Pra você ficar. É, pra brincar com o papai e a mamãe. Que a mamãe pode criar em casa, pra brincar com a sua criança, tá bom? Vamos lá? Primeiro, nós vamos revisar os tipos de casa, né? A primeira casinha, a casa pequena, né? Que a tia já explicou pra vocês, né? Que existe casa grande, né? Pequena. E aqui, ó. Aqui é a casa grande, ó. Vamos lá. E a casinha, ó, de palha, né? Casa, a casinha do que os índios moram, né? Que é a moradia dos índios. Muito bem. Olha aqui. Hum, aqui é a casa duplex, né? A casa de cima e embaixo. Tem alguém de vocês que mora em casa assim, casa bonita? Daí, a tia Rosângela. Vamos lá. E apartamento. A tia Laquinha, agora no apartamento. A tia Laquinha, mostro chique. Bora no apartamento. Sim. E agora, vamos lá? E agora, vamos... Tira dançado, né? É, ensinar como confeccionar da cadeira, né? Olha aqui. A tia, o que a tia fez aqui? A tia cobriu a caixa, né? Aí, colou alguns objetos, né? Que fica no ponto da casa de vocês. Olha aqui. Olha aqui. O que é que temos no ponto da nossa casa? No descomundo, né? E agora, vamos jogar o dado. E vou convidar primeiro a tia Laquinha. Vai brincar comigo. E eu quero ver se ela vai adivinhar. Se ela vai adivinhar, vai evitar uma coisa ali. Que a tia já está pensando para ela evitar, sabe? Vamos lá. Pega aí, tia Laquinha, o dado. Caralho. Deixa eu olhar. Tia Laquinha, que parte fica esse cômodo? Fica. Essa criança no banho, que fica esse cômodo? No banheiro! E aí! E agora, eu vou brincar com a tia Rosana. Se a tia Rosana não acertar, ela vai irritar um bicho ali. Ah, legal, viu? Vamos lá, tia Rosana. Vai, tia Valdinha. Será? Olha! Será que ela vai acertar, tia Rosana? Será? Tia, tia, tia. 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 Olha, a TV fica na sala. Tia, 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 tia. A sala é um cômodo na nossa casa. Agora, eu vou jogar de novo. Agora, eu vou jogar. Agora, eu vou jogar. Olha aqui, será que ela vai acertar? Não, não vai acertar. O quarto. O quarto. Eu vou jogar mais uma vez, ela tá tia Rosana. Será que a tia Rosana vai acertar? Em que parte fica esse objeto aqui? Cadê, tia, tia, tia? Tia, peraí, vou já mostrar pra ela. Tá muito curioso de a Rosana. Vamos lá, tia Rosana, tia. Na cozinha. Eita, mamãe. Esses são os tipos de casa, né? Que faz parte da casa. É, os cômodos, né? Os cômodos. Aí, em casa, vocês recortam de livro velho, né? Vista, né? Mamãe, né? Tipo, vocês. E brincar, né? Com essa brincadeira do dado. Pra ver se vocês sabem aonde fica cada objeto desse. Que cômodo fica na casa de vocês. Ok, crianças? Gostaram da brincadeira? Sim, né? Muito bem. E agora, a tia Rosana, já usou muito legal pra ensinar pra gente. Da garacinha. Vamos lá? Vamos lá, tia Rosana, tia. Eu moro na casinha torta Sem janela e sem porta O gato que usa sapato Que tem seu retrato no quadro A florzinha bem pequenininha De sainha bem costinha O botão que toca violão O elefante com rabo de gargante O pente que mudou de dente Ai, meu dente! E o pente que mudou de dente Ai, meu dente! Olha! Que legal, né, gente? Muito bem. A nossa aulinha vai ficando por aqui hoje? Vai ficando por aqui. E na segunda-feira tem mais. Vamos cantar a nossa musiquinha? A nossa música do Adeus, tá certo? Adeusinho! Vou embora! Nossa alma terminou! Na segunda-feira, na mesma hora Vou voltar! Vou voltar! Que legal, gente! Vamos pra cima! E aí E aí Obrigado.